Boa noite. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, teve o pedido de liberdade negado no STJ. A decisão foi do desembargador convocado, Newton Trisoto. Renato Duque foi preso por causa das investigações da Operação Lava Jato, acusado de crimes de fraude, alicitação, corrupção passiva, lavagem e desvio de dinheiro. O repórter Rafael Porfírio tem mais detalhes. Boa noite, Rafael. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, Renato Duque já havia sido preso no fim do ano passado, mas os ministros do STF consideraram que não havia risco de fuga e ele foi solto. Cem dias depois, o ex-diretor da Petrobras teve novamente a prisão decretada pelo juiz federal, Sérgio Moro, que invocou novamente o risco à ordem pública. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no TRF da quarta região. A liminar foi negada, mas antes mesmo do julgamento do mérito, os advogados de defesa recorreram aqui ao STJ, alegando que não havia novos fatos que justifiquem a volta dele à prisão. Ao analisar o caso, o desembargador convocado, Newton Trisoto, considerou que o decreto de prisão não afronta a decisão do STF, porque está fundamentado na recuperação do dinheiro mantido de forma criminosa no exterior. E acrescentou que não há nada que justifique a concessão de eliminar por parte do STJ antes que o TRF conclua o julgamento de um outro habeas corpus.